Foi inaugurada na manhã dessa quinta-feira a nova captação de água para governador Valadares. A adutora foi construída como medida preparatória e compensatória em razão do rompimento da barragem de Fundão em 2015, quando os rejeitos de minério atingiram o Rio Doce, mataram o nosso rio. O Rio Corrente Grande, localizado na divisa entre as cidades de Periquita e Valadares, foi escolhido por causa do baixo impacto da instalação e pesquisas que comprovaram ser o melhor manancial. A água da adutora, que tem 38 quilômetros de extensão e exigiu investimento da ordem de 155 milhões de reais, essa água chegará às ETAs, que são estações de tratamento de água central, Santa Rita e Vila Isa. Serão fornecidos até 900 litros por segundo, o que vai garantir mais segurança hídrica, já que o município terá uma nova fonte de captação de água, além do Rio Doce. A manutenção e operação ficarão a cargo do SAAR e Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É importante falar disso porque essa captação, primeiro que ela é um sonho antigo, né? Segundo que ela é uma reparação em razão do que se passou na barragem de Mariana e causou esse colapso ao longo da bacia do Rio Doce, né? Desde Mariana até Regência. Onde passou essa lama, esses rejeitos, veio essa tragédia. Então, é uma contrapartida, né? Que faz parte de um termo de ajustamento de conduta, né? Que o Ministério Público é sempre o mediador dessa conversa, né? O governo do estado também faz a interface. No nosso caso, em Governador Valadares, a Prefeitura Municipal de Governador Valadares é quem cobra isso, né? Essa... que seja feito o quanto antes. Nós estamos falando de um acidente que aconteceu... Estou chamando de acidente, tá? É um desastre, o maior desastre ambiental e ecológico que já aconteceu. Isso aconteceu em 2015. Essa inauguração dessa nova captação está sendo feita hoje. O tempo passou, mas a gente... Eu tenho sempre o perfil de ser mais otimista, né? Espero que isso possa trazer muitos benefícios. E no instante que muita gente manda aqui mensagem pra mim. Tá faltando água no bairro tal, no bairro tal. Eu sempre informo aqui, quando a gente recebe do Sahai, as questões de manutenção que tem sido feita em alguns pontos da cidade. Então a gente sempre informa exatamente porque na hora que a população sente a falta d'água, ela fica estarecida. Porque ficar sem água é um trem absurdo. Então, vendo esse maquinário... Eu não entendo tecnicamente, não sou engenheiro da área, mas vendo esse maquinário... E acompanhando o que a gente viu até aqui, subentende-se da... Mas quando fala de 90 litros d'água por segundo, eu tô entendendo que é um número que vai nos ajudar muito aqui em Governador Vladares. Vamos acompanhar os desdobramentos disso, aguardar, parabenizar os atores envolvidos, né? E vida longa, Governador Vladares, né? Vida longa ao Sahai, vida longa ao nosso Rio Doce, né? E que essa empresa, as empresas, né? Que são Vale, BH Billington e Samarco, que criaram a Fundação Renova para fazer essa interface. E que essas três empresas que são acusadas desse crime, que elas possam fazer outras intervenções também no Rio Doce, né? A captação de água que vem do Rio Corrente não é um benefício que está sendo feito pela Fundação Renova ou por essas empresas, não. É uma reparação, né? Eu quero parabenizar a Prefeitura por entrar firme nisso, né? E pedir, porque senão, se a gente ficar calado, nem isso teria sido feito. E nós vamos continuar falando que tem que ser feita alguma intervenção no Rio Doce, especialmente em favor da população ribeirinha. Que nos tempos de cheia, só Jesus sabe, né? Só Jesus sabe. A gente também sabe, que a gente vai lá e filme mostra, né? Mas vida longa aí, e que essa captação seja uma solução pra gente, né? Parabéns a todos os atores envolvidos aí. Falo dos atores públicos, né? Não falo especificamente da Fundação, porque eu tenho aqui a minha mágoa específica. Ainda espero que muita coisa seja feita em favor do meio ambiente por essas empresas envolvidas aí. E aí E aí